O que é isso? Todo mundo quer trabalhar. Olha, eu simplesmente, a única coisa que eu digo é que eu estou contente, feliz, é uma coisa que eu trabalhei por ela, para manter a solidariedade, e eu lutei para ficar dentro do partido, para nós mantermos esse tipo de perigaiano, que vem dando resultado. Desde 2019 nós estamos trabalhando junto para o Estado melhorar, e melhorou. Então, evidentemente, ficar dentro do grupo era um desejo meu. E isso veio confirmar hoje, e sem dúvida nenhuma, é uma etapa que nós estamos superando. Dizer que a eleição nossa seria três turnos, ou uma luta de três rounds, o primeiro está superado e vamos para o segundo.